Bom, pessoal, olha que maravilha. Esse dispositivo é conhecido como um frasco de boide e, teoricamente, ou teoricamente, nada, né? Visualmente, parece que ele se reabastece, né? O líquido desce por aqui, como tem mais líquido aqui do que de cá, o peso do líquido de cá é maior, acaba empurrando o líquido e ele retorna por ali. Bom, é um ótimo experimento para a Feira de Ciências, desde que você explique que isso, na verdade, não funciona. Ele só funciona por causa dessa armação aqui atrás. Existem tubos aí que estão trazendo líquido por um tubo, o líquido entra por um tubo e sai pelo outro. Bom, como projeto de Feira de Ciências, vale se você explicar que o frasco de boide, na verdade, não funciona, né? Que eu preciso fazer uma montagem, né? Para que eu consiga ver essa imagem aí. Vamos ver como seria numa situação real. Bom, pessoal, essa aqui é a situação real. Isso é o que acontece com o líquido nesse funil. Os níveis dos líquidos vão ficar nivelados aqui, né? Não tem motivo nenhum para esse negócio subir, porque o que equilibra um lado e outro não é o peso de líquido aqui e o peso de líquido aqui. É pressão nesse tubo e pressão nesse outro. As pressões são iguais. Bom, pessoal, deixa eu dar mais umas dicas aqui de como vocês vão fazer esse negócio. Os tubos saem de dentro da madeira, né? Aí eu vou até pedir para vocês darem like no vídeo aí para a gente, porque dá muito trabalho para fazer. Eu poderia, né? Vocês vão ver vídeos como esse aqui, com esse negócio funcionando, onde o cara não explicou que é um truque. Ele ganhou um monte de visualizações lá, né? Está turbinado o vídeo do cara. Aí a gente vem e explica o princípio por trás e parece que não é interessante, né? O pessoal gosta de fantasia mesmo, né? A realidade é essa e dá trabalho para fazer. Então, se você é criança em idade escolar ou se tem uma criança na sua família, essa informação vai ser importante para ela um dia. Então, ajuda a gente aí para que um dia que ela precisar, ela encontrar esse tipo de informação correta na internet. Bom, essas mangueiras aqui, ó, uma delas está ligada nesse tubo, que é por onde o líquido vai entrar e cair aqui. E esse outro tubo aqui, ó, leva até essa mangueira por onde ele escorre para que o nível seja mantido sempre igual aqui, né? Porque à medida que a água sai aqui, ela cai aqui. Então, o nível tem que ser mantido. Então, à medida que um tubo escoa, o outro vai abastecendo aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês os detalhes aqui ainda. Como é que eu fiz esse tubo atravessar a madeira? Tem que ser um tubo mais fino, né? Ele tem que atravessar a madeira e entrar aqui, ó. Em dois tubos diferentes. Vou até tirar tudo aqui. Tá complicado ali. Deu muito mais trabalho para fazer ele entrar aí. Então, olha aqui, ó. No tubo transparente, eu coloquei esse tubinho, né? E colei com super cola. Tanto aqui quanto aqui, ó. Peguei um pedaço de plástico, né? Coloquei cola nele. Prendi aqui para tampar o tubo. E o outro tubo entrou aqui, ó. Aí você vai puxar com cuidado tudo isso, né? Vou contar para vocês. Foi quase uma semana para montar esse negócio. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo.